Não, imagina. Um pouquinho. Pra quem tá vendo agora o vídeo, a gente fez 32 vezes a faixa. 32. Mas agora vai. Vai. Agora vai, torçam por nós. Eu cansei de mentir, de fingir que posso te fazer feliz, quando eu sei que eu não consigo nem te fazer sorrir. Eu cansei de buscar uma fonte pra tentar explicar meus motivos pra te querer, pois não existe razão. Mas eu sei que tudo isso é forte, porque quanto mais me distancio, mais a vontade de te querer aumenta. E eu sei que é loucura negar essa imagem que está refletida em mim, porque quando me olho no espelho, minha sombra é você. E o que mais dizer? E o que mais dizer? Se cinco minutos é muito tempo longe de você. E aí todas as leis do universo não parecem me favorecer. E todas as tardes do mundo seriam pequenas pra eu descrever. Te mostrar que o encontro é tão pouco. Mas foi muito pra te esquecer. Se cinco minutos é muito tempo longe de você. E aí todas as leis do universo não parecem me favorecer. E todas as leis do universo não parecem me favorecer. E todas as leis do mundo seriam pequenas pra eu descrever. Te mostrar que o encontro é tão pouco. Mas foi muito pra te esquecer. Se cinco minutos é tão grande. E aí todos são as leis do universo não parecem me favorecer. E aí todos são as leis do universo não parecem me favorecer.